Fala, galera do canal Pai do Pedro! Primeiramente, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que essa semana que passou não teve vídeo porque o Pedrinho ficou doente, ficou resfriado. E vocês sabem que criança, quando fica doente, a gente tem que dar total atenção pra ela, né? Bom, espero que vocês entendam, mas como prometido, eu tô aqui fazendo o vídeo. Tô gravando aqui com o meu amigo inscrito do canal, o Lucas. Dá um alô aí pra galera, Lucas. E aí, pessoal, beleza? Show de bola. O Lucas tá na Smurf dele, né? É. E a gente vai arregaçar aí. É, e eu tô querendo dizer também, eu tô até conversando com o Lucas aqui antes de começar o vídeo. Mané, eu tô parecendo um viciado em craque jogando com a Jinx, porque eu não paro de jogar com ela. Eu não sei se, ó, eu não sei, o Lucas pode até me dizer aqui. Todo mundo sabe que eu comecei a jogar League of Legends, pô, tem menos de um mês, ou tem um mês. Então, a gente vai aprendendo sobre as lanes, sobre os campeões, né? O tipo de, cada campeão tem uma lane. É, no caso, eu tô me identificando muito com a The Carry. Depois eu vou trazer mais vídeos pra vocês jogando com outros The Carries, né? Gostei muito, então eu muito provavelmente vou jogar de The Carry. Foi o que eu me identifiquei. Porque ataque à distância, dá um dano legal. Tô jogando melhor com a Jinx. Aprendi legal, já sei fazer o básico e tô aí, tô evoluindo. Então, vamos começar. Opa, vambora, começou. Gráfico tudo no máximo. Vamos fazer esse teste. Eu só deixei desabilitada a sombra pra... Quer dizer, eu deixei no baixo pra não dar problema, porque sombra laga. Nossa, laga bastante. Aí, o maluco botou aí, tá lendo? Jinx, 10 jogos sem perder. Ele tá me zoando? 30 segundos para a liberação das tropas. Ele tá me gastando, ele? Não, eu acho que o cara tá te amando de mal, mas não sei. Ah, é? Eu perguntei, ele tá me zoando. Porque eu não sei se ele tá sendo irônico. É, tem uns caras que é irônico, tem uns que não é. É, não sei. E agora, assim, nada contra não, mas... Cá entre nós, tem muito jogador escroto em LoL. Vai se fuder, mano. Tem um jogador que... Ah, cara, tem muito, cara. Você não pode fazer uma merdinha que tenha sempre aquele troll. É, mas o maluco fica nervosinho. E é ignorante, cara. É, tá ligado? Praticamente, se alguém fizer merda nessa partida, alguém vai fazer merda. Antes, quando o LoL não tava no servidor brasileiro aqui, ele... Tipo, com 200 ping, você andava como se fosse 30. Ah, pô. Aí hoje não pode ficar 100, que você já acha que tá muito lag. Caralho. Muita essa conta que eu tô acostumado a jogar com runa, e... Eu acho que eu tenho dano e não dá. Caralho, o Guiná virou um... O Guiná, que porra, que skill é essa do Guiná? É a passiva dele. A passiva dele é assim. E vai rodar, hein? Usou cura. Mas vai rodar. Nossa, quase saiu. Não, olha a Ashe se matando ali. Tá vendo a Ashe aí? Tô, eu tô com a visual aí do bot. Ó, tá, o Guiná tá... Tá na merdinha ali. Caraca, eu não tô conseguindo fazer jungle. Matei, matei. Porra! Caralho, first blood. Puta que pariu, mano. É meu primeiro first blood no LoL. Ô, louco! O primeiro first blood a gente nunca esquece, mano. O maluco te mata, a gente fica com aquela sede no... Sede de sangue nos horas pra matar a Ashe logo. Vou matar de novo, hein? É, apesar que você tá com frappe também. Aham. Caralho. Quase. Ah, não! Torre, filha da puta. Eu tô com pouquíssima mana. Meu bloco é muito chata. Ih, caralho, ó. Ó, deu até bem aí, a Morgana. É. Ih, vai rodar. Vai rodar. Caraca, boa? Botei a armadilha ali. Deu não, deu não. Tô assim, macho. Ah, Ashe matou, porra. Boa! Tem que até elogiar, caralho. Boa, Ashe. Ele perda. Ele vê que eu boto a armadilha, ele recua, filha da puta. Porque sabe que se travar ele morre? Guinazinho chato, hein? Falta, falta. É que ele até que não sabe jogar. Se ele soubesse jogar, você estaria perrado. Cara, isso que eu tô falando. Eu tô achando essa Morgana muito ruinzinha. Porque eu já tinha me enquadrado aqui, né? Acho que ele deve ser level baixo. Deve. Ah, pô, mas aqui é todo mundo level baixo. É, que tem os caras que é Smurf, tem os que não é. Ó, o Guiná. Ó, cuidado que a LeBlanc desceu. Ai. Deixou pra onde ela foi. Ah, na Morgana. Ah, a LeBlanc subiu. Safadinha. De bem que eu derrecal. Ih, caralho. Tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Puta merda. Corre, corre, Ash. Corre. O quê? A LeBlanc tá aqui. Matei. Nossa. Puta merda. Matei, filha da puta. Ó, só corre. Só corre. Não fica perto da parede. Cara, dá pra matar. Não dá, não. Dá, cara. Ela lutou, cara. Você tá ferrado. Nossa, que burra. Cara, dava pra matar. Tá com teu e. Tá com teu e. Eu acho que você tá com. Eu acho que ela não ia, não. Fica na torre. Aqui, eu vou matar ela. Eu vou matar ela. Eu tô na torre, eu tô na torre. Volta aqui, piranha. Ô, moleque. Caralho, vocês vão me matar, seu filha da puta. Vai ter que comer muito arroz e feijão ainda. Bora. Vai, eu tô indo o bot. Beleza. Cheguei. Matei. Matei. Double, foi double kill? Foi, mas double kill. Double kill. Double cheeseburg. Eu tô tentando me importar. Caralho, moleque. Vambora. Tô te falando, cara. Não dá pra parar de jogar de Dink. É, Dink você é muito legal de jogar, cara. É muito, é. É muito prática, socorro. E não vai ser nem sempre toda partida que você vai conseguir jogar de ADC, não. Não. Ih, quantas partidas. Eu já não tomei fumada. Eu tô, velho. Eu tô no pequenininho, tadinho. Eles tão correndo de mim, seu filha da puta. Tô indo aí. Peraí, deixa eu pegar uma corinha aqui, básica. Ah, esquece. Matei, mas a Morgana ainda tá chata pra caralho aqui. Ah, então deixa ela ainda atrás de você que ela vai se ferrar. Vai, né? Matou? Matou. Aê, boa. Caralho, moleque, a gente tá jogando pra caralho. O jogo tá... Vamos levar essa torre aqui. Vamos, vamos, vamos. A Morgana tá vindo aí. Eu tô vindo. Vou tentar fazer ela me prender pra não te prender. Não dá pra dentro, não. Prendeu. Toma. Nossa, história tem segundo curador. Morreu. Toma, smite. Toma! Caralho, moleque. Tá jogando demais, cara. Nossa senhora. Cara, tô te falando, tô conseguindo jogar um pouco. Tô jogando demais, mas tô jogando um pouco. Mais, cara. Olha aí, seis barra zero já. Caraca, né? Ó. Seis barra zero! Que delícia! Ah, ele vai... Não, não ataca não, velho. Ele tá tolando. Ó lá. Aí, pegou o tipo de troll. Vai me matar não, filha da puta. Ah! Chegou tanto aí. Chegou tanto, é. Mas eu acho que eu consegui levar. A maioria dos ADCs... Ih, já? Ah, deram o suender. Ah, deram o suender. Bom, galera, isso foi mais um vídeo do canal Pai do Pedro. Bom, é... Bom, eu... No início do vídeo eu falei o porquê que não teve vídeo no início da semana, durante a semana. Foi mais um vídeo de League of Legends pra você. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o like pra ajudar na divulgação, adicionar os favoritos e compartilhar com os amigos, né? Quero mandar um abraço pro Lucas e agradecer. Dá um alô aí pra galera. Se despede aí, Lucas. Falou, galera. Dá um like aí no vídeo. Deixa eu de bola. É isso aí. Tem que fazer propaganda mesmo pra o negócio dar certo. Porra, tô falando? Foi basicamente isso. Até quarta-feira que vem. Que no caso é essa agora, né? Que é. Aqui vem essa agora, né? Feriado terça, feriado quinta. Beleza, então. Então valeu, galera. Um abração. E valeu. Tchau, tchau.